Pessoal, venham comigo, vamos avaliar os jovens jogadores do Internacional que participaram desta vitória de 1x0 contra o Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho. Tem ótimas notícias, Miguel Ángel Ramires esteve lá e conferiu de pertinho essas boas notícias que eu vou trazer aqui para vocês. Te inscreve no canal do Vaguinha, a gente está pertinho aí de chegar à marca de 50 mil inscritos no canal. Sem ser definitivo, para mais ou para menos, nada de ser definitivo. Quem me acompanha sabe que eu fiz algumas críticas às categorias de base do Internacional recentemente, não via nenhuma joia nas categorias de base. Nesse meio tempo o Abel foi lá e conseguiu firmar o Prachets como titular e o Caio Vidal que ele descobriu em um treinamento. Ainda apareceu o Peglo, o próprio Léo lateral esquerdo, o Léo Borges que jogou hoje contra o Juventude também apareceu pelas mãos do técnico Abel Braga. Mas assim, continuo não enxergando uma grande joia, um grande valor que possa ali na frente ajudar o Internacional dentro de campo e ser uma grande venda para o clube. Continuo não enxergando isso, mas enxerguei ótimos valores e jogadores que podem ser aproveitados já no início desta temporada de 2021 e que daqui a pouco, ali na frente, podem dar uma resposta que nem eu mesmo estou esperando e estou apontando aqui que eles darão. Eu quero começar pelo Daniel, que tem 26 anos de idade. Quem convive um pouco, ou conviveu um pouco do ambiente do Internacional nos últimos anos, em meu caso, fazendo coberturas do Inter, só elogios ao Daniel. Só elogios ao Daniel e ao Kehler, que também fazia parte do elenco do Internacional e acabou saindo. Mas o Daniel, de 26 anos de idade, mostrou hoje por que ele é tão bem comentado nos bastidores do Internacional. Com grandes defesas, 26 anos de idade, não é mais nenhuma criança para goleiro. Então, alguns amigos colorados já mandaram mensagem para mim dizendo o seguinte, tem que ser titular do gol do Internacional. Eu acho que está aí, está aí para disputar com o Marcelo Lomba. Não sei se não vai para os Estados Unidos o Marcelo Lomba, mas com o próprio Danilo Fernandes. Tem que deixar aberta essa disputa, porque o Daniel é extremamente capacitado e mostrou o que é principal para mim num goleiro, que é o reflexo, que é fazer defesa difícil. Defesa fácil, jogo fácil, todo mundo faz. Tem que defender bola difícil e ele fez num lance só duas grandes defesas. O Daniel está muito bem, está no caminho. Vamos lá, um por um. Mazete, lateral direito. Também já ouvi falar muito bem desse garoto. O Abel elogiou ele, a participação dele no jogo contra o Corinthians, que ele entrou. Eu achei ele um pouco abaixo da expectativa. Eu achei um pouco abaixo. Esperava, talvez porque tenho colocado, tenho falado bastante sobre ele, achei ele um pouco abaixo. O Pedro Henrique bastante seguro, zagueiro pelo lado direito, mas o melhor da zaga, e aí eu já coloco um zagueiro que está pronto para fazer parte do elenco principal, até porque há uma carência de zagueiro pelo lado esquerdo no elenco do Internacional para ser, por exemplo, reserva do Vitor Cuesta. João Félix, muito bom. Achei melhor, mais seguro, mais qualidade, mais tranquilidade em relação ao Pedro Henrique. Para mim é uma grata surpresa, não tinha ouvido falar nele ainda. Muito bom zagueiro, muito bom zagueiro. Está prontinho para servir o elenco profissional. O Léo já falei, um jogador que não apoiou muito hoje, talvez pelo esquema do Fábio Matias. E o outro jogador que abre o setor de meio de campo, camisa 5, cão de guarda, muito bom mesmo. Lucas Vital, muito bom. Protetor, com tranquilidade para sair jogando, lembra muito bem o Rodrigo Dorato. Olha, Lucas Vital, me chamou muita atenção. Esses dois para mim foram os melhores do Inter, o João Félix e o Lucas Vital. Gostei do Lucas Ramos, esse sim também já tinha ouvido falar nele, o Mosquito. Com a camisa 10, baixinho, tem velocidade, bate muito bem na bola. Embora tenha errado alguns escanteios, gostei bastante do Lucas Ramos. Gostaria que ele tivesse uma sequência também e uma oportunidade entre o time principal, entre os jogadores principais do elenco do Internacional. O Johnny já é conhecido, eu não sou muito fã do futebol do Johnny. Acho que ele se enrola muito com a bola, acho ele um pouco lento. Mas está aí, é um jogador que é da seleção norte-americana, o que não quer dizer absolutamente nada. O Pato fez o gol da vitória, ele já tinha feito o gol na decisão da Copinha. O Guilherme Pato, que esteve na Ponte Preta. Nota-se que ele já tem um físico um pouco mais avantajado em relação aos demais jogadores do Sub-20 do Inter, por ele ter tido essa experiência profissional lá na Ponte Preta. Certamente fizeram uma carga um pouco mais pesada para ele lá, na preparação física da ponte. Mas ele fez o gol e não apareceu muito no jogo. Também esperava ver um pouquinho mais do Pato. Mas o importante, o mais importante aqui, gol, faro de gol. Fez gol importante na decisão da Copinha, fez gol hoje na estreia. É jogador que finaliza muito bem. O Nicolas, eu achei bom jogador também, já tinha assistido ele na Copa São Paulo, mas ele cansou, nitidamente ele cansou, teve que acompanhar muito o lateral do Juventude. Ele é um pouco mais franzino também. Mas gostei do Nicolas e foi substituído no intervalo. O Vinícius Melo fica prejudicado, a avaliação dele. Muito preso entre os zagueiros, é um jogador de muita força também. E o único reserva que eu vou avaliar aqui é o Amaia, é o colombiano. Já estava contado para começar o jogo. Começou no banco de reservas, fez ali o lado direito com a perna esquerda. Jogador que tem contrato até a metade do ano só com o Internacional. Ele pertence a um time lá da Colômbia. Acho que o Inter não vai renovar com esse jogador. Não vi absolutamente nada de mais. É isso. Com a base a gente não pode ser definitivo. Também não dá para fazer um time só de base. Bota esse time para jogar o Campeonato Brasileiro, mas Libertadores os caras não vão render. Tem que ir colocando aos poucos como o Abel fez. Inserindo os caras entre os profissionais. O Ramires viu o jogo, certamente vai avaliar e vai utilizar bastante deles aí na sequência da temporada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima.